Bom, vou começar explicando. Primeiro, a cabeça, tá? Estou usando o EVA que eu duplei e ele ficou com mais ou menos 3 milímetros, tá bom? Esse velho é marrom, eu não encontrei ele em 3 milímetros, então eu cheguei para duplar. E fiz um recorte na diagonal, como eu já expliquei para vocês, tá bom? Então, não vou me enlongar muito nos detalhes de corte, essas coisas, porque eu já tenho vários vídeos aqui no canal. Então, agora eu só vou passar cola de contato, que eu preciso passar nas duas peças, para que elas colem, tá bom? Então, eu faço o espalho bem e colo. Vou reservar a cabecinha e vou passar para a parte do vestido da nossa bonequinha. Estou usando um tecido com a medida de 12 por 24, tá? E vou fazer ali um pontinho em cima, um pontinho para fazer um puxiquinho na parte de cima. Gente, eu fiz, encapei esse EVA com um tecido tricoline. Então, já tem também aqui um vídeo no canal explicando como eu faço, como que eu procedo para encapar os meus EVAs com tecido, tá bom? Então, nesse caso, eu usei a cola spray da TechBot, a cola spray permanente da TechBot. Mas você pode usar também a cola branca, que eu também já ensinei aqui no canal, é um vídeo mais antigo, que eu ensino. Mas o spray é legal porque ele já seca na hora, tá? Se for fazer com cola branca, tem que aguardar mais ou menos umas 3 horas, se o ambiente estiver quente. Se não, aguarde 24 horas. Depois eu vou só terminar de fazer aquele pontinho puxiquinho e vou franzir o vestidinho. Quando eu encapo o tecido, gente, eu reforço o EVA. Quando eu encapo o EVA, eu reforço o EVA. Então, ele fica muito mais resistente, tá? Então, ali, ó, eu só estou dando o arremate, tá? Para finalizar os pontinhos, para eles não desmancharem e vou cortar ali. Então, é importante você fazer com o EVA encrapado com o tecido, para ele ficar mais resistente. Principalmente a parte de onde vai ficar o papel higiênico. Tá legal? Bom, o vestidinho já está quase pronto. Vou fazer uns detalhezinhos ali com a tirinha pompom. Coloco, passo cola quente e vou colando a minha tirinha pompom ali na beiradinha. E vou cortar o excesso. Vou reservar o vestidinho. E vou fazer agora o suporte do papel higiênico. Para o suporte do papel higiênico, eu estou usando uma medida de 13 por 46, tá bom? Então, é só passar cola ali para fazer uns detalhes. Estou usando a fita frufru. Rendinha frufru. Aí, eu colo nas laterais e na parte de cima. Em um dos lados somente, tá? Aí, eu vou pegar essa tira de EVA também com tecido. E eu vou passar cola de contato ali atrás na parte do EVA, tá? Pode ser cola de contato ou pode ser cola de soltânea. Aí, você que decide, tá? Eu acho cola de contato melhor. Espere, aguarde mais ou menos 5 minutos para fazer esse passo aí de colar a tira, tá bom? A cola precisa desse tempo para entrar em ponto de contato. Então, essa tirinha vai ser aquela argolinha ali de cima que vai sustentar o suporte do papel higiênico. Eu vou dobrar e colocar ali na parte de cima. Vou passar cola quente, porque como tem tecido ali no EVA, precisa ser colado com cola quente. Então, a gente passa, colo ali naquela parte de cima. E ali nas laterais, como é EVA, eu vou passar cola instantânea, só ali nas partes que tem o EVA. E na parte onde tem a argolinha que tem o tecido, eu passo cola quente. Venho com a outra parte do suporte de papel higiênico e colo. Bom, o nosso suporte já está pronto. Agora, vamos para a bonequinha. Depois que entrou em ponto de contato, a cabecinha, eu vou fazer a colagem, tá? Vou começar pela parte de cima, mas um pouquinho voltado para a lateral. Então, eu vou apertar para colar a cabecinha. Como ela já está com cola, eu consigo colar. E deixo essa parte de cima aberta e vou fazer um enchimento. Coloco bastante enchimento. É um enchimento acrílico que eu uso para fazer as minhas bonequinhas. E agora é só fechar. Prontinho. Vou lixar para dar um acabamento melhor para essa cabecinha, tá bom? Eu estou usando a retífica, mas você pode usar a lixa de manicure. E vou jogar um pouquinho de ar quente para retirar ali a marca da lixa. Mas tem que tomar bastante cuidado, tá? Vou usar os olhinhos resinados da minha parceira Valentina Arte. Estou usando a referência Val 032M. Posiciono os olhinhos no rostinho. E agora eu venho com o pozinho artístico. E faço o contorno dos olhinhos. Somente na parte de fora. Não vou me alongar também em relação à explicação dessas pinturas. Porque eu também tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer. Rostinho, pintura, assombreamento. Então eu não vou me alongar muito, tá bom? Vale a pena voltar alguns videozinhos aqui no canal. E eu vou deixar algumas sugestões aqui também para vocês, tá? Então eu fiz a marcação dos olhos, sobrancelha e a marcação do nariz. Colei os olhinhos. Mesmo que eles tenham cola, eles venham com cola. Eu colo também com um pouquinho de cola instantânea. E fiz o contorno e os cílios com tinta preta. E um pincel on-line. Que é aquele pincel com a pontinha mais fina. Agora eu vou cortar o cabelinho. Cortar algumas tirinhas de EVA. Eu vou mostrar como que eu fiz. Cortei três tirinhas em cada tiro. Fiz três tirinhas. E agora eu vou pegar o palito de rasgo e vou enrolar essas três tirinhas juntas no palito. Vou pegar um soprador. Vou aquecer. Para ele modelar, vou aguardar ele esfriar para eu retirar do palito. E olha, já modelou. Vou fazer com todos. Vou fazer agora a toalhinha que fica na cabeça da nossa bonequinha. Eu vou dobrar somente a parte de baixo ali. Do jeito que eu estou mostrando, deixando um espaço de mais ou menos cinco centímetros. Ali entre uma dobra e outra. E naquele espaço do meio fica com cinco centímetros. Tá? Aí é só dobrar do jeitinho que você está vendo ali que eu fiz. E passar cola instantânea nesse triângulo que se forma. Agora eu vou passar cola no meio e posicionar a cabecinha da nossa boneca. E vou colar bem rente ali na lateral da cabecinha dela, seguindo exatamente a colagem da cabeça. Tá? Ali aquela emenda da cabeça. Toma cuidado para na hora que você for colar, não colar puxando para frente. É que está colar seguindo ali a emenda da colagem da cabecinha dela. Então eu passo o colo ali e vou organizando a toquinha para colar. Estou usando o EVA atoalhado, tá? Fica mais bonitinho, fica parecendo que é toalhinha mesmo, de verdade. Acho que tudo bem charmoso. Vou colar ali a beiradinha. Vou colar ali a parte de dentro. Vou colar a parte de cima. Passo cola ali na parte de cima. Dobro. Colo. E vou puxar essa parte ali de cima para frente. E colar bem rente ali da testinha dela. Agora, depois de tudo colado, eu vou colar os caixinhos. Passo cola e vou colando. Então eu vou colar todos os caixinhos aqui na cabeça, como não tem nenhum segredo. Eu vou acelerar um pouquinho esse vídeo. Eu não gostei muito desses caixinhos. Eu vou desmanchar e vou fazer outros, mas eu vou explicar para vocês como é que eu fiz. Bora para fazer o bracinho com os dedinhos. Os dedinhos são muito, muito chatos de fazer. Mas não é difícil, tá bom? O importante é você fazer dedinho por dedinho com muita paciência, sem pressa, para que fique todos muito bem coladinhos, todos bonitinhos. Como já tinha um tempo que eu já tinha passado cola, eu tive que ativar a cola com ar quente. Então agora eu venho e vou terminar de colar. Eu já tinha começado a colar alguns dedinhos, eu vou terminar de colar os dedinhos. Então, gente, concentra um dedinho por vez, sem pressa, para ficar bem bonitinho. É como eu falei, esse processo é um pouquinho chato, mas não é complicado. É necessário que você tenha apenas paciência, tá? Então, depois de fechar todos os dedinhos, e depois que você fechou todos os dedinhos, é só finalizar o bracinho, tá? Mas aí fecha um pouquinho e coloca o enchimento. Não precisa colocar enchimento na mãozinha, tá? Só no bracinho mesmo. Coloca e fecha. Vou fazer agora a manguinha do vestido. Cortei a circunferência ali no tecido. Não é tecido com EVA, é só tecido mesmo. E eu vou fazer o pontinho cuchinho, que é aquele pêssego ponto. Fiz o pontinho, encaixei ali o bracinho e vou arrematar. Vou cortar uma tira no EVA. Vou passar cola ali na pontinha da tira e vou colar ali, pegando o bracinho e a manguinha. Então, eu passo cola quente e vou envolvendo. E corto pra finalizar. O mesmo processo eu passo com a outra manguinha. As duas estão prontas. Vou pegar o vestido e vou fazer só um arremate ali no vestido, na lateral. Vou passar cola ali na pontinha, na lateral. Pode ser cola quente ou pode ser cola instantânea. E vou dobrar essa pontinha pra dentro, tá? Só pra dar um acabamento na parte da frente. Pra ninguém ficar vendo a pontinha do EVA, tá? Então, dobrei as duas partes pra dentro. Pra dar um acabamento na parte da frente. Então, o vestidinho é só isso mesmo. Vou passar cola ali na parte superior, onde eu fiz a costura. Colar o cola quente e vou colocar, colar a cabecinha da nossa boneca. E agora eu vou colar o bracinho dela. Um bracinho tampando a boquinha e o outro bracinho segurando, tipo, o peitinho, alguma coisa assim, tá? Vou passar cola quente na manguinha. Mas antes eu vou fazer o detalhe das unhas com a caneta estabilo. É a caneta com a ponta mais fininha. Vou fazer a marcaçãozinha dos dedinhos. Nesse caso, você pode fazer a pinturinha como se fosse esmalte, com esmalte vermelho, esmalte rosa, que também fica muito bonitinho. Mas aqui eu só vou fazer a marcaçãozinha mesmo. Dá a manguinha. E agora sim, eu passo cola na parte de trás, ali, do bracinho e colo no vestido. Coloca um pinguinho de cola instantânea ali no rostinho. Coloca um pinguinho mesmo. E cola a mãozinha. Com o outro bracinho, a mesma coisa. Faço cola na parte de trás, posiciono no vestido. E prontinho. Bom, agora eu vou colar a bonequinha no suporte do papel higiênico. Faço cola instantânea ali atrás. Não precisa exagerar na cola, na quantidade de cola. E está prontinha a nossa bonequinha. Só vou colar a mãozinha dela ali pra não ficar balançando muito. Mas está prontinha a nossa bonequinha, nosso suporte de papel higiênico. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti